Fala galera, tranquilo? Trazendo pra vocês mais um vídeo aqui, de seguinte galera, estamos de volta aqui para mais um vídeo, vamos reagir aqui aos 60 gols mais incríveis de 2018, né? Bom, tipo, pra quem não sabe, eu já falo que ano passado é começar a fazer o conteúdo diferente aqui no canal, né? Mas, tipo, tentando deixar o mesmo padrão, né? Que é de futebol e tal. E vamos ver aí, cara, se vocês vão curtir, mano. O vídeo foi feito pelo canal Infoball, né? Ele tem 123 mil inscritos, não cheguei a ver ainda, vou deixar até o like aqui, porque sei que deu trabalho pra fazer esse compilado aí, então, né? Quem é youtuber sabe, mano. Então vamos lá, então, vamos reagir aqui. Pessoal, vamos ver quais foram os melhores golaços aí de 2018, beleza? Vamos lá. Vamos lá, cheiro e chefe da Rússia, daí eu lembro, eu lembro desse gol, véi. Nossa, foi um golaço mesmo, realmente. Eu tava pensando que era o outro, mano, não foi esse gol que eu tava, que eu tava pensando. O outro que ele bate de colocadão mesmo de esquerda, véi. O Rascaíte do Cruzeiro, vamos ver. Nossa, esse gol não vi não. Golaço mesmo, mano. O outro, mano. O outro América Mineiro? Golaço. Vamos ver o Salah, agora do Liverpool. Ele foi contra a Roma, não foi? Golaço. Golaço, mano. Acho que foi contra a Roma isso daí, mano. Esse jogo, viu. A Verton Ribeiro, nossa, sinceramente, esse jogo a Verton Ribeiro destruiu, mano. Carregou o Flamengo, carregou o Flamengo esse jogo aí. Uma pena, né, que o Palmeiras, né, foi campeão no meu horário e não adiantou muita coisa, não, mas... Aí o Vitor Ribeiro carregou, o Cristiano Ronaldo, esse gol eu vi também ao vivo. Pelo quanto, só o do Rascaeta que eu não vi, mano. Os restos... Escoco, ó. Esse eu vi, mas não vi ao vivo, não. Eu fiquei sabendo no dia, golaço também, Escoco. Animal, mano, golaço. Esse é o Barreiro geral, ó. É difícil ver um gol assim, cara, principalmente na América Latina. Antônio Griezmann. Essa eu vi também. O cara, pelo que ele tem um gol igualzinho, não sei se vocês já viram ou se lembram. Na época que ele jogava no Real Sociedad. Real Sociedad, mano. Olaço? Eu não vi não, no clope. Mas o Griezmann já fez um gol igualzinho aquele. Ele foi de pé direito, se eu não me engano. E foi de bem mais longe, né? Ou foi de esquerda, eu não lembro. Mas na época do Real Sociedad, ele fez um gol assim na Champions. Oltinho deu o lema. Olaço contra a Suíça? Contra a Suíça. Mano do céu. Merten. Merten. Caraca. Você não vi, não. Deixa eu ver. É, você não vi, não. Merten ficou igual orçado, mano. Na Copa. Nem fiquei sabendo. Nenê. Golaço, golaço, golaço Golaço mesmo Nenê Nenê tá velho, mas não tá morto não Ah, o Cristiano Ronaldo, claro, não pode faltar, né, mano E pra mim foi o melhor gol de 2018, mano Esse e o do Bale no final Golaço Sem dúvida alguma O melhor gol de 2018 foi esse daí pra mim E você, Riga, deixa nos comentários qual foi o melhor gol, mano Caraca, o Wild McBree O meu bom O golaço também Ah, o Toni Kroos Toni Kroos usa hack, mano Tá louco O melhor percebeu que era tarde demais Felipe Melo, palmeiro Que isso, velho Fica sabendo esse gol, não Olaço, mano Meu Deus Toma Jimmy Rodrigues, Felipe, mas não vi não Olaço Pavar, esse foi o melhor gol da Copa, mano Caraca, hein Olaço Esse foi melhor do que o Carvajal, cara Porque foi um efeito muito esquisito essa bola, hein, mano A do Carvajal foi bonita também Que isso Dianor De Ron Dijon E a comemorância da bola entrar Rodriguinho Nossa Corinthians Rodriguinho tá na estira, né Não tô acompanhando muito o jogo brasileiro, não É linha A, mano Não, nem é desse gol, não, mano Tá mais verde Nossa O jogo aí Se o Flamengo tivesse ganhado Seria outra coisa, mano Seria outra coisa Pra quem sabe, eu sou flamenguista Olha o Quarema Com um golaço de Trivela Ele costuma fazer Passe, né Passe, barra gol De Trivela O Bernardo Chacalonets Automancer City, velho Que isso Que moral, hein Eu não fiquei sabendo, não Não disse gol, não Nossa Que isso, cara Felipe Bastos Eita O Brasil tem gol assim? Tá tendo gol assim, ultimamente? Eu tô muito desantenado, mano O Brasil tem um joguinho Daniel Almeida Caraca, eu achei que ele ia cruzar, cara Eu tô olhando pra área lá pra ver se a bola tá indo pra área Ah, não Ah, esse pra mim foi o segundo melhor gol Caraca, mano É muito difícil, cara Fazer gol assim, cara É muito difícil Só porque a bola tá indo pra lá E ele bate meio que dominando, tá ligado Não sei lá É muito difícil de explicar Até de explicar É difícil Não, não foi o Cavalho Não foi o Cavalho, não, cara Foi o Nath Perdão, perdão Eu falei o Cavalho, mas foi o Nath É do Cavalho É o mais bonito mesmo Redsley Redsley Ceará Belo gol Mas o cara tá focando muito no Brasil também, né, mano Nossa Nossa Nosso Deus Que balãozinho foi esse Pega O Vennep Toma o meu time na Master League aí, ó Toma Quem foi? Quem foi? Clube Inérico Ah, cara Ele é meu lateral, né, mano Usa ele como lateral Sei que que ele é, não Sábio Flamengo O que? Matheus Sábio pegou, você ama? Nossa Não dá mito isso não, mano Deve ser parteira de estábua do que eu não vou sexto, né, mano Se parteira de estábua do que eu não vou sexto, né, mano Se parteira de estábua do que eu não passe na Globo aí, não dá pra gente ver, mano O Messi, me curou da Copa Mas foi um belo gol, né, direito ainda, cara Lionel Mito Eu achei que era esse gol aí que eles estavam colocando Não, não foi esse não, mano Se bobear, a gente vai colocar nesse vídeo Ainda o outro gol do Xerishev, mano Que ele fez de fora da área Ele bateu colocado Olha o Benemito Benemito E aí, mano, o Alasso Lázaros Caraca, mano, o Alasso Que efeito, mano Nem dá pro goleiro vir mesmo, não, mano A Vannis aí foi um golaço, mano Ante o Portugal, né De primeiro, ó Show o Lucas Paquetá Eberton do Grêmio Belo gol Belo gol Com a Gliarella Sampdoria Que isso Que isso, cara Tá louco Ó, Luka Modric Melhor jogador do mundo Belo gol Outra Argentina A bola tá indo pra fora, cê viram Não, esse gol aí, mano Não Esse foi o melhor pra mim No Brasileirão Pra mim Isso aí foi o melhor, velho Não tirei em ângulo Ele dominou Ele bateu rápido, tá ligado Já não usai Caraca Esse gol não lembrava também, não Não comprei aí Todos os jogos da Copa Lucas Lima Toma Golaço Abertão Ribeiro de novo, mano Nossa Esse gol eu lembro, velho Contra o Corinthians, né Não O Corinthians não Foi Nossa Querétaro Time é esse? Foi isso, não É esse aí que eu tava falando Daí foi o pôr de maiores gols da Copa Dos treffos, do xerichave Daí foi pra mim que foi o melhor É a versão do Ceará Goleiro Ih, o novo Rogério Senna aí Ô, louco, hein O de Maria E o melhor gol da Argentina Foi isso daí na Copa Golaço De novo, Michael Vai arriscar pé direito na bola Michael Caraca Só pra aparecer que tava caindo Mas foi retinho Antônio Valencia Meu Deus do céu Ô, Valencia Calma aí, mano O que inteiro O colombiano É o colombiano, né Acho que ele mesmo O que inteiro Da Colômbia No Play 2, mano Joga muito mais que ele na Copa Passou pelo Daí, Berson Chegou no Dudu Ó, Dudu Olaço Eu lembro desse gol Gool Esse gol foi na última rodada Não foi? Do Brasileiro, ó Me corri se estiver errado Mas acho que foi Neymar? Pegou assim? Individualíssimo? Meu Deus Nossa Pega Bola bateu lá naquela barra aqui embaixo A última etapa A última jogada De Bélgica Que? Caraca, mano Contra o Japão Esse aí foi o dos maiores jogos da Copa, mano Não lembrava desse desenho, não Porque eu tava torcendo pro Japão Eu devo ter ficado bolado E virei a cara, tá ligado? Cavando Opa, desculpa Travadinha Messi Aí foi um belo gol Eu ouvi, eu ouvi Que isso daí Messi 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 Andre Heine De melhores narradores Olaço do Paraná Gool O Paraná tava rebaixando desde a primeira rodada, mano Cê é louco Aplausos Giroud Giroud Sancho Noooossss Que golaço Logo contra o meu Sorepton, mano Acabou com a nossa vida, hein Direito ainda Paiê Paiê sempre faz um golaço doido, né Toma Nossa Ah Ah, o goleiro de palmou Nooooss Só um niggis Que isso, hein Deixa o like aí, galera O que, porra? Aí, na moral Só o golaço, galera Só o golaço, mano Golaço brabo, né Qualquer coisa não, hein Mas tá aí, galera, ó Pra mim, qual foi o melhor? Claro que foi do Cristiano Ronaldo, mano Mas Tem uns gols aí surpreendentes, mano E pra mim O melhor do Brasileirão Foi aquele do O maluco contra o Grêmio, né Do Palmeiras lá Contra o Grêmio O Palmeiras, não lembro Mas foi contra o Grêmio Que ele gol O que eu falei Que foi o melhor E deu o melhor da Copa Foi o Sem dúvida Deu o pavar, né O belo gol também Mas qual foi o melhor pra você? Deixa aí nos comentários Melhor de todos, tá Se você quiser classificar Entre o da Copa Pra Brasileirão Também Deixa aí nos comentários, beleza Mas Mano Só golaço mesmo Tá aí, galera Muito obrigado A você que assistiu até agora Deixa aí nos comentários O que vocês acham Esse estilo de vídeo, beleza Tentar inovar um pouco aqui Porque É meio ouço, né Mano Meio ouço O YouTube aí Tá Reputando, né Canais de games, né Então Eu vou tentar fazer Algum conteúdo aí Que não fuja do padrão Que você quer futebol Aqui no canal Então Vamos ver se Vai dar certo, né Se não der A gente continua com o mesmo E vai Tentando fazer outras coisas Pra Pra gente se manter aí Beleza? Mas então é isso Muito obrigado Valeu, falou E até mais Fui Muito obrigado, hein Tchau 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 Tchau.